Opa, meu povo, como é que vocês estão? Gabriel aqui trazendo um vídeo aqui inédito E não é isso não, né? Um vídeo bem feliz Porque, tipo, o Terraria 1.3 do ano inteiro Switch Está prestes a lançar que vai ser dia 27 E eu já vou mandando isso aqui porque foi agora que lançou isso aqui no servidor Discord Essa nova notícia Aí pra começar lendo aqui É, vamos ver... Você leu isso corretamente O Terraria Switch será transmitido ao mundo para download digital em dois dias Que seria dia 27 Nós amamos nossos fãs E desde... Ah, ama sim Menos o mobile que está aqui há 4, 5 anos sem nada E desde que o jogo está pronto Nós achamos que nós teríamos isso em suas mãos o mais rápido possível Ah, claro, o Switch Levará um pouco mais de tempo para sairmos da versão física do varejo Mas até lá esperamos que você aproveite o jogo completo disponível para download via Nintendo e Shoppe Para os Terrarians lendo isso e abordando o equivalente emocional da felicidade Por favor, venha compartilhar seu amor em nossa... Não, isso aqui é propaganda Tá falando do Reddit, Twitch, Youtube, Steam Soros em todos os lugares Não podemos esperar para ver suas reações alegres Hum, tô... é... tô alegre Como... é... Eles nos fornecem o sustento de que precisamos para enviar atualizações Eu pensei que era dinheiro que eles se sustentavam Essa fotinha aqui Para comemorar o lançamento do Switch Nós estaremos realizando eventos diários para prêmios no Discord Você também pode nos encontrar em todos os principais hubs de mídia social E até mesmo ficar por aí no Twitch Entrando em streams para... tá... Isso aqui tá falando sobre os negócios que vai ter Para Discord... ou para o Terraria... Hum... como é que eu posso falar? O Terraria... O Terraria do Twitch Não É, isso aqui tá falando mais sobre... O... sorteio, comemoração Sabe que vai ter... evento, sabe Do... novo... Da nova atualização do Terraria no Switch Diga aos seus amigos Conte a sua família Diga aos seus animais de estimação Diga àquele cara duro pela rua Terraria está vindo para mudar essa semana É... boy Como vocês estão vendo aqui, ó Dia 27, lança a atualização do Terraria E provavelmente, tipo, como a própria empresa falou O Terraria Mobile Ia lançar... Logo depois do Switch E você já vai lançar o Switch Então quer dizer que vai lançar o Mobile daqui a pouco Então... O lançamento do Terraria Mobile tá próximo Nem me importo muito com o Switch É o Mobile mesmo que eu quero saber Espero que vocês gostaram do vídeo Se vocês gostaram, compartilha com seus amigos Pra eles saberem que tá perto da atualização E até a próxima, meu povo